E aí, povo! Tudo certinho com vocês? Também estão tédios na quarentena? Tá difícil! Tá difícil! Não tenho mais o que fazer. Tô comendo o dia inteiro. Eu fui feito pra comer. Tédio. Então, como eu tô sem nada pra fazer, epa! Eu resolvi gravar um vídeo aqui pra vocês sobre a minha vida aqui em Bali. Muita gente me pergunta sobre a minha Bali Life, o porquê que eu vim pra Bali. No vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, como que eu vim parar aqui, como que foi todo esse caminho, né, que eu tive e tal. A pergunta que eu mais recebo é, por que Bali? Por que que eu escolhi Bali? E sempre que alguém me pergunta isso, eu sempre penso, por que não Bali, né, gente? Você tem dúvida por quê? É inexplicável, é inexplicável. Esse lugar te puxa, assim, se você vem de coração aberto, velho, você vai entendendo o que eu tô falando. Se você já veio, você entende o que eu tô falando. Na verdade, quando eu saí do Brasil, eu não pensei muito antes de sair. Porque eu sei também que se eu pensasse muito, eu não ia sair. E vocês acreditem se quiser, eu vim pra Bali pensando em vender coxinha. A minha ideia era vender coxinha na Indonésia. Eu falei, o quê? Vai ser... vai ser lá. E antes de vir pra cá, eu tinha uma amiga que tinha uma mãe que fazia salgado, sabe? Então eu sabia que eu... se eu me empenhasse, focasse, eu ia conseguir fazer. Eu fui na casa dessa minha amiga, essa mãe dela me ajudou, me ensinou a fazer coxinha. Ensinou meu namorado também a fazer coxinha. A gente tava super focada na coxinha, porque eu também, antes de tudo isso, eu já tava pensando. Eu não posso chegar lá sem dinheiro, eu não tenho nenhum plano, né? E isso eu nem falava inglês ainda, gente. Juro pra vocês, eu não falava um A de inglês. Falava tipo, how are you? Só isso. Aquele inglês de, sabe, escola mesmo. Verbo to be, né? Porque parece que só ensinam isso nas escolas, né? Hi, how are you? Então, eu cheguei em Bali com o sonho da coxinha. Uma pausa aí, porque o forninho apitou. Vou mostrar pra vocês, porque eu tô de quarentena, como eu falei, isso eu tô comendo. Eu vou mostrar o que eu fiz. Olha esse prato de espirra. Gente, pra vocês verem como eu gosto de fazer salgado. Mas, eu não vendia espirra, eu vendia coxinha só. Só que, eu gosto de fazer, eu gosto de cozinhar, eu gosto de aprender. Enfim, vamos continuar a minha história, né? Tava aqui na Indonésia, comecei a vender coxinha. Tinha muitos brasileiros que eu conheci, então eu vendia pra brasileiro, principalmente. Mas a gente já tinha uma câmera. E o meu namorado, a gente já tinha uma câmera. Então, sempre que ele ia surfar, eu ficava lá fazendo as imagens. Então, eu tava lá todo dia fazendo as imagens. Então, com isso, eu acabei ganhando dinheiro. Enfim, fui fazer o que dava pra ganhar dinheiro, gente. E do nada, pisquei e eu fui pra Austrália. Eu nem sei, eu nem planejei, velho. E eu não falava inglês. Ainda estava na fase que eu não falava inglês. Eu tinha que pedir e tudo mais. Eu pedia pro Juninho pedir pra mim. Porque ele já falava inglês, entendeu? Então, eu meio que me acomodei a isso. Então, a gente foi pra Austrália, pensando, né? Dinheiro e tudo mais. Eu corro atrás mesmo, assim. Até eu conseguir. Quando eu fui ver, eu já tava lavando o banheiro. Eu já tava fazendo bico de garçonete na noite. Eu já tava, mano, fazendo de tudo. Limpando o chão. Vocês acham que eu tô aqui, de férias, ó. Sempre assim. Mas, gente, no começo foi muito difícil. Só que eu sempre fui muito focada no que eu queria. Fui fazendo bico de babá. Enfim, arrumei uma família pra morar australiana. E eu quis realmente morar com uma família australiana. Porque como eu ficava dependendo do Juninho, eu realmente não estudava. Estudei aí! Sabe, eu sabia que eu tinha ele. Tava tudo certo. Mas, gente, quando eu tive que passar perto... Ah, se fudeu. Fudeu! Cá estou eu. Mudei de cenário, mudei de tudo. Porque é sempre assim. Quando eu começo a editar e eu vejo que o vídeo está longo, eu acabo gravando de qualquer jeito pra avisar vocês que vai ter continuação desse vídeo. Então, se você gostou, se você quer saber a continuação, me acompanha, deixa o like, me ajuda. E é isso. Daqui a pouco sai a continuação desse vídeo. Tá bom, gente? Beijo. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês estejam gostando.